Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. A lei da atração é muito comentada dentro da internet e é claro que a partir disso sempre surgem alguns assuntos tentando enganar aquele que está assistindo, geralmente comentando o quão milagroso é essa lei e como você pode fazê-la dar certo em apenas 5 minutos. 5 minutos, hein? Mas obviamente que essa é a maior enganação do século e fica até com dó de quem acredita. Pra quem acompanha meu canal sabe que não tô aqui pra ficar te enrolando ou fazendo você achar que algo é o que não é. Eu tô aqui pra te dizer a verdade, por isso vou comentar sobre qual é a real lei da atração e como ela pode ser benéfica para a sua vida ao mesmo tempo que irei discutir essa tal lei da atração que a maioria fica comentando por aí só pra te fazer de, digamos, mula. Então vamos ao que interessa. Primeiramente, não existe milagre. Sabe aquela oferta que você vê lá que se fizer tal coisa iria ganhar mil reais em prêmio ou se ligar para tal número e ganhar automaticamente 500 reais? Quando você olha para esse tipo de milagre, você acredita nele? Eu espero que a resposta seja não. Pois ninguém sai por aí distribuindo dinheiro dessa forma e se ele realmente te der, pode ter certeza que alguma coisa ele vai querer de você. Da mesma forma que o universo não sai por aí distribuindo desejos só porque você resolve colocar na sua mente. Se fosse assim, seria muito fácil. Ah, eu gostaria de ter um milhão de reais. Ah, eu gostaria de ter um carro. E assim vai. Pensou que legal? Se todos os desejos se realizassem de uma hora para outra ou melhor, em cinco minutos, seria incrível, né? E o fato de eu estar falando isso é que eu tenho certeza que a maioria dos inscritos aqui do canal sabem que isso é pura balela, conversa fiada para enganar os ignorantes. No entanto, é o que eu acabei de dizer. Essa onda de pensamentos acaba pegando os mais ignorantes. Que nem essa foto que estou estampando no vídeo. O que você pensa, você cria e blá 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 blá. Não, não é só pensar, ou sentir, ou imaginar. E aí por isso que você vê gente sem fazer nada da vida, sem tomar uma única atitude, apenas rezando ou colocando na sua mente que irá dar tudo certo e acreditar que isso vai acontecer, sem fazer absolutamente nada. Confesso que eu fico perplexo quando eu ouço esse tipo de coisa, quando eu vejo esse tipo de coisa. Pois não dá para acreditar que realmente tem gente que acha que sem fazer nada, tudo irá cair nas suas mãos, em um passe de mágica. Mas é o que alguns acreditam, infelizmente. E talvez tenha até medo de pensar que é o que a maioria acha certo em fazer. Ficar sentado, colocar algo na mente e esperar a boa vontade do universo em lhe dar aquilo. Se você é uma dessas pessoas, por favor, feche esse vídeo e continue acreditando nisso, pois eu acredito que minhas próximas palavras serão dolorosas demais para você. Agora, se for um indivíduo corajoso em querer continuar e ouvir o que eu tenho a dizer, parabéns. Talvez isso seja um sinal que realmente não é tão ignorante assim. O que você deve entender é que nada acontecerá se você só colocar na sua cabeça aquilo. Não existe essa tal história de poder da mente onde pensou naquilo e pronto. Uma hora aquilo entrará na sua vida. Suas metas precisam estar em harmonia com as suas atitudes para que você as alcance. Colocou na mente o que quer? Está desejando aquilo? Ok. Agora vá atrás disso, enfrentando adversidades até conseguir o que queria. Pois esse conforto de achar que você não precisa enfrentar nada e tudo cairá nas suas mãos é um sonho dos mais utópicos. Bom, talvez quem seja fininho de papai até consiga viver essa realidade. Mas na boa, você que não tem nada ou que está começando na vida sem apoio de ninguém, por favor, comece a ter atitude ao invés de só rezar e desejar. Só se ganha sucesso na vida se você for corajoso o suficiente para enxergar a realidade como ela é. Se ficar querendo entrar em confortos mentais, estagnado apenas desejando algo, sem fazer nada por aquilo, você não irá conquistar nada, pois a vida não é feita de ilusões ou distrações. Ela é feita de realidade e se você não trabalhar com esses fatos, cairá em ruína. Porque é assim mesmo. A vida não é algo fácil. Se fosse tão fácil e feliz, ninguém se matava. Mas acontece que ela é bem difícil e é complicado aguentar a realidade. E mais ainda, quando você quer alcançar seu sucesso nesse real. Eu, por exemplo, já fiquei vários dias aí com a mente cheia, exausta, e sim, eu mesmo. Mas pode ter certeza que se você estiver vendo progresso em seu caminho e estiver exausto, é porque está no percurso certo. Sabe aquela famosa frase sem dor, sem ganho? Ela resume bem o que eu estou querendo dizer aqui. Sei que essa frase acabou virando modinha no mundo dos bodybuilders, porém ela é um lema para se levar em toda a sua vida. E eu posso te provar isso, basta você acreditar em minhas palavras, já que todo o meu sucesso, todas as minhas conquistas, vieram a partir do meu sofrimento. Isso é sério. Claro que teve algumas coisas que acabei conseguindo por sorte ou por acaso, mas a maioria foi devido ao meu esforço e dor que senti nesse caminho. Essa é a lei da atração. A lei da atração é você acreditar que tem um diamante a 100 metros de você e cavar loucamente durante dias até esse buraco para finalmente achar esse diamante. Ou seja, eu acho que colocar na sua mente e desejar aquilo ajuda muito, porém isso só programa o seu foco para alcançar aquela meta. A força que você necessita para puxar o gatilho para chegar até a sua meta aí já vai de você, depende das suas atitudes e sua capacidade de dor para aguentar o caminho difícil que tem pela frente. Pois posso te dizer, não será Deus, não será o universo, não será nada disso que entregará seu sucesso em um banquete. Esses que acabei de citar podem apenas te dar forças, pois quem tem que lidar com a dor e ir em frente para conquistar tudo é você e apenas você. Bom, espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, senti que realmente precisava colocar essa real em sua mente, já que infelizmente vejo hoje muitas pessoas dependendo de rezas, achando que é isso que trará algo para suas vidas. Mas a lei da atração funciona assim, você foca em sua mente que quer algo, mas será você que fará essa meta ser atraída até sua vida, se esforçando para isso por meio de atitudes. Caso tenha gostado desse vídeo, se possível, deixe aquele like, por favor, e compartilhe para ajudar na divulgação. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando? Se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais.